Oi pessoal, eu sou a Carol Barros e você deve lembrar de mim lá do Panela de Barros, mas a partir de hoje você vai poder me ver também aqui no Tudo Gostoso, no nosso novo programa Tudo em Família. Aqui você vai ver uma porção de receitas super práticas e deliciosas que vão ajudar muito no seu dia a dia. Então chega mais porque vocês são os meus convidados. E como é que a gente recebe gente quando vem na nossa casa? Com um bolo de fubá fresquinho e um café passado na hora. E é assim que a gente vai receber vocês hoje. A nossa receita é um bolo de fubá com erva doce que, olha, tá cheirando a casa inteira, de verdade. Vem comigo que você não pode ficar fora dessa. Vou começar aqui dando pra vocês três dicas super importantes que vão te ajudar em todas as preparações doces que vocês vão fazer na vida de vocês. A primeira dica é com o ovo. Sempre que você for usar ovo nas suas preparações, quebra ele em um recipiente separado pra você ver se ele tá bom mesmo. Esse ovo aqui tá ótimo, a gente pode usar esse. A segunda dica é sobre o fermento. Sempre que você for usar fermento e farinha de trigo, mistura o fermento antes na farinha de trigo porque fica muito mais fácil dele se distribuir uniformemente na receita. E a terceira dica, e se bobear uma das mais importantes, é a seguinte. Sempre que você for fazer um preparo doce, tem que usar a xícara medidora. Xícara medidora, copo medidor, colher medidora, porque quando você usa uma xícara de chá, não é a xícara que você toma chá em casa, porque existem xícaras de chá que são maiores, menores, tem que ser a xícara de 240 ml. Tem que ser o copo americano, aquele de 250 ml. E a colher, não é aquela colher de sopa que você toma sua sopa em casa, é uma colher de sopa medidora com aquela medida direitinho da colher de sopa. E sempre a xícara enche e passa a faca para deixá-la bem rasinha. A colher é a mesma coisa. Por quê? Preparar os doces, eles normalmente são químicos. E por isso que se você não usar exatamente essa quantidade, o bolo não vai crescer, o bolo vai solar. Essa é uma dica muito importante, dica de ouro. Sempre usa as medidas certas, porque vai dar certo a sua receita. Então agora eu vou acender o meu forno em temperatura baixa e deixar pré-aquecendo enquanto eu unto e enfarinho a forma. A forma já está preparada, agora eu vou só bater todos os ingredientes do nosso bolo. Vou começar com os líquidos, depois eu vou para os secos, deixando a farinha com o fermento para o final, adicionando aos pouquinhos. Então primeiro o leite, depois o óleo e depois os ovos. Um a um, como eu já expliquei. Depois a gente acrescenta os secos, deixando a farinha com o fermento por último e acrescentando aos pouquinhos. E para finalizar, a gente coloca a erva doce e bate mais um pouquinho. Pronto, agora é só a gente despejar essa massa linda na nossa forma e levar ao forno por mais ou menos 40 minutos ou até você colocar um palito e ele sair sequinho. E essa foi a nossa receita de bolo de fubá. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui ainda de casa improvisada. A gente está reformando a nossa casa, um espacinho especial para vocês. A gente espera que vocês curtam tanto quanto a gente. Beijo e até a próxima! Tchau!